Agora vamos apresentar o nosso convidado. Quem será que tá aqui hoje com a gente? Quem? Resende! Pode entrar, Fonsinho? Eu escondi isso. Oh, perdão, galera. Não, tô brincando. Mas é porque meu nome é Pedro Afonso Resende. Aí pegou mais o Resende, né, do YouTube e tal. Daí eu falei assim, não, deixa o Afonso de lado. Ai, nunca mais se ouviu falar do Afonso. É, exatamente. E pior que era o nome do meu avô, né? Então, assim... Foi uma homenagem. É, acho que foi. É, eu coloquei, inclusive, o nome do meu cachorro pra homenagear você. Caraca, obrigada. Imagina, eu sabia. E o seu avô, entendeu? Uma homenagem à família inteira. Com certeza. Demais. O seu irmão tem algum... É só João? É, é João Vitor Resende Poço. Tá, não tem... O Vitor não é homenagem? É, não, não, não. O que que tá acontecendo? Eu tô rindo que eu falei o outro sobrenome. Aí a Bruna já ficou assim... Hum, o que que eu vou falar? Como é que é o outro sobrenome? O nome do meu outro cachorro. É, eu entendi. Como é que é o outro sobrenome? Eu não sei. É Poço. P-O-S-S-O. Poço? É. É, o seu também. Você tem Poço? É, é Pedro Afonso Resende Poço. Que bom que não é no fundo do Poço, né, amor? É bem alto esse Poço aí. Esse Poço não é da Samara, não. É diferente. Ai, não sabia que era homenagem. Mas que bom que ficou o nome que você gosta. Não, ficou, ficou. E o Resende é um nome que eu gosto, né? E pegou, né? Resende é forte. É, tipo... Não, virou tipo o nome, né? A gente postou Pedro Resende e ninguém nem sabia que era esse nome Pedro Resende. É, tipo assim, Pedro fala Pedro? Não, não, Resende. É, você tem cara mesmo de Resende, tá? É de onde o Resende? Resende de quê? Tipo... De onde o país? É. Olha só. Olha só, sabe? Olha só que pergunta. Essa pergunta... Eu acho que é de Portugal, não? 25 anos. Não sei. De não sabe. Não, eu sei que a minha descendência é italiana e espanhola. Então deve ser ali. É, isso aí. Deve ser espanhol, então. Ou o Itá. De onde ele quiser. É ótimo. Olha que legal. Eu acabei de falar assim. Não, a minha descendência é espanhola ou italiana. Ah, mas de onde foi? Portugal. É, da onde surgiu Portugal? É porque eu falei Portugal, né? Meu Deus do céu. Ah não, tá tranquilo. E a Jô. Tá de boa, tá de boa. Mas eu acho que é ou da Espanha ou da Itália. Ah. Acho mais da Espanha. Tá aí, né? Tá, tá aí. Eu acho que é isso aí.